O que é isso? É a quebrada do grupo, só que esse cuzão nunca pisou nela, entendeu seu falsário, parar de cantar rap e sai logo do armário. É a quebrada do grupo, só que esse cuzão nunca pisou nela, entendeu seu falsário? É a titica que foi cagada de novo. É a quebrada do grupo, só que esse cuzão nunca pisou nela, entendeu seu falsário? É a quebrada do grupo, só que esse cuzão nunca pisou nela, entendeu seu falsário? E quando 15 rimam, parceiro, pode procurar um amigo, porque aqui eu mando na improvisada, essa de além, você vai além, já tá mais que decorada. Aê, parceiro pode crer, liga lá no YouTube, canal da Aldeia, pra vocês verem, porque aqui eu mando no pro CZ, vocês vão ver, que esse aqui é só MC clichê. E aqui eu mando no pro CZ, e aqui eu mando na moral, e não vou esquecer do Emanuel no instrumental, porque assim eu mando, tá ligado, que você curtiu o vovó, e não tem gerando só. Aê, Brunão. Agora na batalha, eu vou falar aliás, seu imundo, eu falei além que o teu culpa que o senhor é surdo, você aqui não vai além, você tá ligado truta mano, eu vou chegando é que convém, não é patrocínio, aqui a ideia afunda, mata aí da Cadillac, depois a gente arrunda, você tá ligado truta mano, eu vou chegando na provoca, aqui é grupo, você não faz do rap, melhor pisar no grupo, que o que, monta pra sexo, aí, você tá ligado mesmo, esses irmãos aqui na nevada, você tá ligado, mano, aqui não pode, parece Junt Leader, vai embora que eu tá forte, aí Manoel, vamos saber de hit, aí Manoel, caralho, caralho, pra você ver como você não tem conduta, rimando mal assim é melhor você pedir desculpa, E você não tem o dialeto, abri o armário desse trouxa, mostrou Ronaldo, comedor de cafeque, você fala e vai com a bala, ninguém me patrocina pra você, porque ninguém vai querer patrocinar as merda que você fala, você entendeu, eu sou otário, eu vou falando no rap, o rap é minha conquista, eu vim pra fregar, faz a unidade, não pra ser capa de revista, você entendeu, eu digo amor, isso aqui é rap, não é sessão, disse um pornô. Vamos lá, na família, vocês vão votar com os dois melhores, certo, barulho pras rimas do Emanuel, barulho pras rimas do Ale, barulho pras rimas do Quinze, Bate de volta, bate e volta. Bate, bata e volta, bate e volta. A gente vai ficar com você, eu não to lero Eu comecei com ganhar e o placar já vai tá 5 pra 0 Você entendeu? Você não vai já na levada Eu ganho hoje e posso fazer história passada Basta de coitêiro, as suas rimas já param É 5 vitórias, vai ficar meu 5 dedos na sua cara Porque aqui você vai apanhar, tô improvisado Vai ficar um 5, só que vai ser de mão fechada Basta de ideia você em brasa Falou de 5 dedos, mas você sentou nele dentro da sua casa Cadê o dedo do 15, no cu ele escondeu Eu vou te mostrar que eu sou verdadeiro Porque é aqui parceiro, que o rap é fuleiro Eu não coloco o dedo, mas você coloca o braço inteiro Isso aqui é rap, então não revolhe E você eu não coloco o braço inteiro, senão o seu cu engole Só que o papo aqui parceiro, seu efeito não surtiu O seu cu foi da onde o elfo saiu Agora eu vou te quebrar, você não manja da sessão É isso mesmo, você tá de touca, falando tanta bosta Se o elfo saiu, foi da sua boca Você entendeu? Eu sou a minha filha, isso é rap adolescente, mas eu rap sem filha Cala a tua boca, é de parceiro Eu vou te mostrar agora porque eu sou pistareiro Você falou de merda na boca Aqui é mó revolta, mas na sua boca eu tô ligado que faz bate e volta Rapaz! Tá estranha esse, essa batalha foi estranha Vamos fazer a votação Barulho pras rimas do Emanuel Barulho pras rimas do 15 Emanuel passou